Já trabalhei muito nesse fim de casamento que eu tive de 14 anos com a SBT, que foi um bocado de tempo. Duas mulheres apresentando jornal juntas, numa bancada que não tinha... era de vidro, né? E as pedras ficavam à mostras, mas ao contrário do que as pessoas pensam, nem sempre a gente chama de saia. Eu sou apaixonada por TV. Eu sou igual um cachorrinho de rua atrás de um filé. Me chamou, eu vou, porque realmente eu tenho uma paixão pela câmera, assim, sabe? E eu não tenho nada contra o André. Pelo contrário, eu torço muito por ele. Ele é um cara fascinante, inteligente, capaz de arrumar emprego. Nós, mulheres, nos reinventamos a todo momento, se preciso. Os homens também têm que fazer isso sem vergonha de se expor. E as mulheres precisam parar de vangloriar as mães, as avós, que arcaram com isso sozinhas e são vistas como grandes guerreiras. E a minha entrevistada de hoje é uma paulistana, nascida no dia 28 de janeiro de 1973. Ela é jornalista, modelo, atriz, empresária. Você sabe quem é, muito bem. E linda. Cintia Bellini, muito obrigada. Que bom que você vai abrir o seu baú de recordações pra gente hoje. Ai, que delícia de convite. É sempre bom a gente abrir o nosso baú com outros olhos, né? E apresentando, dividindo um pouco isso com outras pessoas. Obrigada pelo convite, eu também adorei, viu? Um prazer te ter aqui. E você sabe que esse convite surgiu a partir da entrevista que eu fiz com a Annalice Nicolau, sua colega de jornal durante muitos anos no SBT. Tanto que muita gente me pergunta, né? Ah, você não tem vergonha de quando você fez o Nu? Diz assim, não tem vergonha nenhuma. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. E uma dupla dinâmica, né, Cintia? Realmente, a gente vê uma, lembra da outra. Isso você vê a outra mesmo? É verdade. Apesar da gente ter trajetórias diferentes, eu acho que a gente dividiu um grande momento da televisão. SBT Notícias Breves informa. O ator neozelandês Russell Crowe foi preso hoje em Nova Iorque. Ele ficou irritado por não conseguir ligar para a Austrália e jogou o telefone com força contra o funcionário que ficou ferido no rosto. Russell Crowe confessou à polícia que estava revoltado e por isso atacou o funcionário. Duas mulheres apresentando jornal juntas numa bancada que não tinha, era de vidro, né? E as pedras ficavam à mostras, mas ao contrário do que as pessoas pensam, nem sempre a gente estava de saia. E nunca descruzávamos as pernas, porque a gente morria de medo que algo acontecesse. O famoso Jornal das Pernas, né? É, Jornal das Pernas, Jornal das Barbies. Eu sempre dizia para ela, Ana, a gente devia ter lançado uma boneca, sabe, versão jornalista na bancada, bem Barbie assim. Seria muito interessante. Muito bacana mesmo, marcou uma época, né? Oi, tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? E agora você está morando em Florianópolis. Pois é, eu acabei saindo do SBT no fim de 2015 e fiz alguns projetos em outros canais, né? Na Record News, na Band. E aí, nesse meio tempo, conheci meu marido, nos casamos e ele falou, olha, eu estou afim de descansar, já trabalhei muito, quero curtir um pouco. Aí eu falei, meu Deus, né? Nós que somos mulheres sempre na correria, né? Acostumadas com essa liberdade financeira, né? Com essa independência. Falei, bom, mudar de cidade nunca pensei. Mas vamos embora, vou seguir com você nesse barco. E aí nós optamos em vir passar um fim de semana aqui em Florianópolis, nos apaixonamos por essa ilha que realmente é mágica e acabamos ficando aqui. E aí fui trabalhando um pouco esse meu interior, essa minha ansiedade, né? Tentando ali organizar bem quais seriam os próximos passos. E foi muito legal. Eu me dei a oportunidade de me acalmar um pouco, aproveitar o silêncio, voltar a fazer coisas que eu não tinha tempo antigamente, que também estavam me fazendo falta. Ou seja, eu achei que foi uma mudança extremamente produtiva. E agora me sinto muito mais madura. Já trabalhei muito nesse fim de casamento que eu tive de 14 anos com a SBT, que foi um bocado de tempo, né? Vamos ver, pode entrar ao próximo. Que moça bonita. Boa noite, Silvia. E aí, pessoal? Mas quem é você? Eu sou a Cintia Benigni. E o que é que você faz, Cintia? Sou atriz e jornalista. Sou atriz e jornalista. Atriz e jornalista? Eu acho que isso, para quem fica muito tempo numa emissora, é muito forte, de repente, você sair. E para as pessoas que, de repente, querem te dar algum trabalho também, porque sempre existe associação. Então, teve que ser um trabalho tanto interno como externo de desconstrução de profissional, aprender novas coisas. E agora está me reintegrando nas coisas que eu gosto de fazer. Você não pensa mais em jornalismo, em TV? Profissionalmente, o que você planeja fazer? Se é que planeja fazer alguma coisa ou quer continuar esse sabático aí por mais tempo? Não. Eu sou apaixonada por TV. Eu sou igual um cachorrinho de rua atrás de um filé. Me chamou, eu vou. Porque, realmente, eu tenho uma paixão pela câmera. E a minha grande dificuldade de desenvolver algo na internet sempre foi isso. Esse olhar ainda. Eu preciso, parece que eu preciso de uma equipe, parece que eu preciso de uma luz ideal. Então, eu fico muito no mental. E esses exercícios que eu faço de entrevistas com outras jornalistas, isso, para mim, é muito bacana. Porque me instiga a me soltar mais, a buscar outras vertentes. Eu, em 96, 95, 96, eu abri uma pet shop lá em São Paulo com o meu trabalhinho como modelo. E até hoje ela existe. Nós temos ali clientes que estão na terceira geração de cachorros. Já teve filhote, aí morreu, já teve outro filhote. Então, é muito legal. Aí eu investi no Biodespa durante essa minha lacuna, entre a minha saída do SBT e a minha mudança para Florianópolis. E acabei optando em fechar depois de um tempo, porque, realmente, não dava para levar nenhum negócio à distância. E o que você pode adiantar para a gente desses projetos futuros? Eles são o quê? Na internet? São coisas físicas? Empresas? O quê? Na verdade, eu estou empreendendo aqui em Florianópolis. Está totalmente ligado ao meu lifestyle, ao meu estilo de vida. Eu sempre fui muito ligada à boa comida, no sentido natural. Durante muito tempo, fui vegetariana total. Hoje, eu como peixe, frutos do mar. E eu sempre tive uma qualidade de vida muito baseada no meu estilo de vida. Então, sempre pratiquei yoga. Eu tenho uma horta na minha casa. A minha casa é extremamente sustentável. Eu tenho aqui reúso de água de chuva. Eu tenho aquecimento solar, aquecimento termoelétrico, que dá também a luz da casa. Então, sempre que eu posso, eu invisto nisso. E o que eu posso dividir com as outras pessoas, eu levo. Então, eu estou investindo agora, estou empreendendo neste novo negócio, que tem a ver com fitness. Não de academia, mas de estilo de alimentação. Sempre buscando esse estilo mais natural mesmo. E estou projetando a dividir essas coisas com o público através do meu canal do YouTube. Que sempre foi quase que um álbum. Porque, se você for no meu canal do YouTube, tem vários trabalhos, tem até publicidade de quando eu era modelo. A nova Doctor é a escova mais avançada que existe. Tão avançada que ela dura, no mínimo, 46% a mais. Basta ver o que ela tem na cabeça. Mas não tem coisas que eu lancei só para este canal. Então, acho que vai ser legal eu me desamarrar um pouco, ter menos vergonha de me expor. Vai ser mais uma criadora de conteúdo. É isso aí. Bem-vinda. Bem-vinda ao público. Eu acho que... Você sabe que eu... Pois é, quando fala... Eu me apavoro um pouco, porque... É verdade. Porque eu acho o máximo, quando eu vejo assim... Pô, Alucinara, convidou para... Ah, abriu o baú. Pô, que legal, que sacada. Sabe? Eu acho genial. O que eu não quero é cair na mesmice. Ou falar coisas que todo mundo já fala. E eu acho que nós, jornalistas, a gente tem um comprometimento muito com a verdade. Então, é difícil para a gente falar sobre qualquer assunto sem saber o que a gente está falando. Eu tenho pavor, eu tenho medo disso, sabe? Como você está falando, é a nossa formação, é uma preocupação natural de bons profissionais, saber do que você está falando, querer garantir para o público a melhor informação, mais correta, mais valiosa, no sentido de agregar alguma coisa boa para a vida das pessoas, né? E a internet é isso, é uma descoberta, é um exercício, erros e acertos, aliás, como tudo na vida. Agora, chegou a abrir o baú, né? Que você parou aí para mostrar para a gente? Pode começar por onde você quiser. Ah, eu vou começar pelo mais simples, e talvez a persona mais importante na vida de uma mãe, que é a filha, né? São aquelas coisas que a gente guarda a vida inteira. Eu sempre fui do esporte, eu sempre pratiquei muito esporte, e durante a minha gravidez, antes eu já estava praticando o quimpo havaiano, com o Roger, que é um grande mestre de quimpo. O quimpo havaiano é uma... não deixa de ser uma luta marcial, né? E onde a gente usa muito técnicas de proteção, de autoproteção, né? E eu ganhei esse quimpozinho aqui, olha, gente, que coisa... Esse quimonozinho pequenininho para a Valentina, né? Que é uma graça e que... Ela nunca praticou quimpo havaiano, mas que eu guardo e eu não tenho, não tenho, assim, vontade de me desfazer. Como eu não tive mais nenhum outro filho, eu já estou guardando para os netos. Alguém vai saber. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Que graça, né? A gente foi do tamanho e foi lá, gente. A Valentina hoje está com mais de 20 anos? Não, está com 19, quase. Já está uma moça, já está uma moça. Uma moça linda, graças a Deus. Muito obrigado. Cíndia, até falando da Valentina, pesquisando sobre você para fazer aqui o programa, que tem se falado muito essa questão aí da pensão alimentícia, do pai dela, do André Gonçalves e tal. É muito complicado, né? Você não é a única mãe, aliás, e filha, que é isso, né? Mas é assunto chato, né? Assunto que se arrasta muito tempo, né? Pois é. Eu, por um lado, eu acho até importante quando acontece isso, para que a gente possa dividir um pouco. Eu recebi muitos apoios, mas também recebi muitas críticas. E eu acho natural que isso aconteça, porque são seres pensantes, e as pessoas, cada uma tem a sua experiência, né? de vida. Mas o que eu penso é o seguinte, e até eu evitei de me posicionar muito nessa época, até para que eu protegesse a Valentina, né? Porque ela também foi bastante atacada. E o que eu sempre digo é o seguinte, Luciana, independentemente de quem eu sou, de onde eu venho, qual é o meu poder aquisitivo, social, financeiro, não importa. Isso não é meu. Isso é da minha filha, que não foi tida sozinha, né? Foi pensada, foi amada, foi querida, né? Então, eu acho que, assim, tem três pontos básicos, que são responsabilidade do pai e também da mãe, né? Eu sempre fiz esse papel, talvez porque sempre estive com ela, mas sempre digo, tem milhares de outras mulheres que, mesmo sendo muito diferentes de mim, em vários âmbitos, elas passam pela mesma situação. E as mulheres precisam parar de vangloriar as mães, as avós, que arcaram com isso sozinhas e são vistas como grandes guerreiras. Porque, claro que elas são, todas nós somos. Quando você cria um filho sozinho, você já está ganhando um prêmio por isso, né? Porque você faz o papel que, muitas vezes, é difícil, que é o bater e soprar, né? E isso, para a criança, também é muito complicado. Então, eu acho que tem três pontos básicos, que é educação, segurança e alimentação. Esses três, se a mãe ou o pai faltar, o outro tem que, se não conseguir isso de uma boa forma, vai ter que buscar a justiça que interfere, né? E, assim, o André, esse é um processo... É bom até aproveitar e falar. Esse é um processo muito antigo, desde 2007. Eu me separei dele em 2006. É um... É uma... É muito antigo, tá? Eu não posso falar muito, porque tem coisas que a gente não deve falar. Mas é muito antigo. Durante o período que ele ficou empregado na Globo, isso era descontado em folha. Que bom, graças a Deus. Mas, quando ele saiu da Globo, infelizmente, ele não teve a mesma responsabilidade. Ele fez alguns trabalhos e eu não tenho nada contra o André. Pelo contrário, eu torço muito por ele. Ele é um cara fascinante, inteligente, capaz de arrumar emprego. Nós, mulheres, nos reinventamos a todo momento, se preciso. Os homens também têm que fazer isso, sem vergonha de se expor. Então, o que eu quero é o melhor dele. Não parece, porque a gente envolve justiça, envolve, às vezes, uma conduta mais séria, mas, se nós chegamos a esse ponto, é porque foi preciso. É isso. Agora, criticadas por quê? Pela idade da Valentina, alguma coisa assim? Sim, que vai trabalhar. Ah, você... Sempre é uma coisa interessante nessa. E ela trabalha. Nesse sentido que você está falando, de usar essa situação chata, mas que pode valer para outras mães e filhos, é justamente isso. A responsabilidade do pai, no caso, ela vai até o começo da vida adulta. Exatamente. A justiça diz que o filho, até terminar a faculdade, ele pode ser mantido, tanto pelo pai, como pela mãe. E eu sempre, na verdade, arquei com isso, não tem problema nenhum, mas eu não poderia, nesse momento, abrir mão disso, desse direito da minha filha, que não foi tomado só por ela. Tem a Manu, que é a outra filha dele, que também teve um posicionamento parecido. E eu digo mais, eu acho que essa tomada de decisão, eu sentei com a Valentina, conversamos longamente sobre todos os prós e contras, sobre tudo o que aconteceria juntamente com a advogada. E isso é importante por quê? Porque não basta só nós, mulheres adultas, nós tomarmos um posicionamento e servir de exemplo para outras mulheres adultas. Esse exemplo também tem que ser dado para os adolescentes, para começarem a pensar que realmente tem que iniciou a vida sexual, preserve-se. Filho não é só colocar no mundo, tem que criar, a responsabilidade é dos dois, não é só de uma família. A gente tem que começar a criar essa juventude para as interpéries da vida realmente e colocar para eles o que acontece quando a vida não é cor-de-rosa, e ela geralmente não é. Sim, verdade, às vezes é o jeito, como você disse, às vezes é o jeito. Mas maravilha, vamos passando em frente. Vamos voltar para o fundo do baú. Vamos voltar para o fundo do baú. O que mais você tirou de lá para a gente? Olha, eu vou... Eu, quando eu era pequena, eu tinha mania de colocar tudo na boca, como toda criança, mas isso perdurou por um bom tempo. E, se eu soubesse, eu tinha mordido muitas outras coisas. A minha avó tinha um relógio, que é uma gracinha, na verdade, não tem um valor financeiro, mas tem um valor emocional muito grande. E eu, um dia, mexendo nas coisas dela, eu comia batom dela, eu pintava e bordava, eu via mordendo um monte de coisa. E eu, um dia, peguei, mexendo nas coisinhas dela, ela deu uma mordida no... Está vendo aqui um furinho? Deu uma mordida na lateral. E aí, primeiro, eu levei uma bronca. Primeiro, eu levei uma bronca, porque não abria mais. Depois, eles consertaram. Agora, abre. Mas, depois, ela falou, bom, já que a Cíntia... Aqui, aqui. Já que a Cíntia mordeu, vai ser dela quando crescer. Bonitinho, né? Eu adoro. Eu achei que você tivesse engolido o relógio. É muito pequenininho, gente. Era da minha avó. Coisa boa, né? Sua avó é viva ainda, não? Não, já faleceu. Já faleceu. Uma grande mulher, uma grande mulher. Não, uma grande mulher, muito criativa, muito inteligente. Ela tinha um gênio muito forte. Era uma mulher muito forte. A tendência qual é? Ah, italiana, né? Ela era danada, minha avó. Ela era do Benigni. Ela era do Benigni, não? Não, o Benigni é do meu avô. Ah, tá, tá. Mas avô é o marido dela ou... Marido dela, marido dela. Ah, ok, tá. E você tem o Moraes também, que eu também tenho, aliás. Ah, que delícia. Eu tenho o Moraes. Somos primas. Aí já tem os portugueses, né, o Moraes? Exatamente, dos portugueses. E aí, da parte do meu pai, eu tenho essa mistura de português com o italiano, né? E da parte da minha mãe, é isso. Essa coisa da família, da tradição da italianada, junta, bagunceira, faladeira. Quais são, assim, como é que é a tua relação com a família, com a avós? É forte também? Foi muito forte, muito, muito. Eu tenho uma... Os meus avós faleceram já há algum tempo, mas a sensação que eu tenho, às vezes, quando eu vou para o interior, que é do Moraes e do Roncada, quando eu vou para lá, a sensação que eu tenho é que eu vou encontrá-los ainda. E aqui em São Paulo, eu tenho uma relação mais próxima com os meus tios, porque eles... Aqui em São Paulo não, porque eu estou em Floripa, mas quando eu estou em São Paulo, eu fico mais próxima deles, né? Sempre a minha mãe, a gente sempre se reuniu nos fins de semana, se a gente não estava em casa, era de praxe aquela coisa de fazer o nhoque, né? De pegar e cortar, e depois fazer assim com o dedinho para ele ficar enroladinho, né? Essas memórias afetivas que a gente gera dessa época. A minha avó do mato, que é carinhosamente como eu chamava, aí era gigante. Meu pai teve dez irmãos. Então, tinha gente comendo, sentado na escada, encostado no muro. Era gente para tudo compelado, né? E é uma delícia. Eu tenho boas memórias, lindas memórias, e sempre que eu vou para lá, eu também aproveito para visitar os meus tios, enfim. E em Morungaba? Uma cidade que eu amo, uma estação climática, assim. Ela ficou muito conhecida porque tinha um espaço sete voltas, né? que fechou, mas durante muitos anos existiu ali, então... E é uma cidade, né? É. Isso. Pertinho, é? É, bem pertinho. É uma cidade deliciosa, sim. Gostoso, Cíntia. Que delícia. Vamos ir. Olha, eu tenho uma história gostosa e carinhosa para contar sobre esse livrinho aqui. Esse livrinho é um livrinho de recordações. Antigamente, a gente não tinha WhatsApp, e-mail. Ah, manda e-mail para mim durante as férias. A gente, às vezes, até perdi o contato com amiguinhos que saíam e iam para outras escolas e tal. Então, era muito comum a gente dar esses caderninhos para os nossos amigos para que eles deixassem uma recordação, né? Aqui tem várias. O primeiro deles foi a minha mãe que escreveu. muito linda, que eu não me lembro, mas provavelmente foi ela quem me deu, né? E tenho várias outras dedicatórias de várias amigas queridas que passaram pela minha vida. Algumas com a Andrea Parafati, eu tenho contato com ela até hoje. Tenho a Paulinha também que tem amigas até hoje. Eram amigas de rua, né? Que a gente falava amiga de rua. Isso pode ser. Olha que ótimo. Aqui, olha, colocaram o nomezinho de algum paquera que eu tinha e aí riscaram e escreveram assim, se você não entendeu na sequência, na segunda-feira, você me pergunta. Já era. Ai, que ótimo. De que ano é isso, Cíntia? Oi? De que ano é isso? Quantos anos? Isso daqui foi de 83 até 86, que é o que eu vejo aqui. Em 86, quando eu estava com 13 anos, na sexta série, eu dei para alguém esse livrinho e nunca mais me devolveram. E um dia, depois de anos, anos, nós conseguimos reunir a turma do colégio e a Dani Sassatani, que é uma amiga carinhosa que eu tenho contato com ela também, mas faz um tempo que eu não a via, porque a vida é assim, a gente começou a trabalhar e vai se distanciando. Um dia ela chegou e falou, Cíntia, eu tenho uma coisa para te dar que está comigo. E eu achei, e é o seu livrinho de recordação. Eu não acreditei, porque a vida inteira eu fiquei pensando, meu Deus, onde será que está isso? Poxa, será que minha mãe jogou fora? E eu achei, e foi tão emocionante para mim poder rever o que as pessoas, porque se tem uma coisa muito bacana, Luciana, que a gente não pode deixar de ter na nossa vida, são as referências do que nós somos. Porque é natural que no decorrer da vida a gente é influenciado por muitas coisas, muitos gostos, muitas outras pessoas e arquétipos. E, de repente, quando você lê algo sobre alguém que escreveu, sobre o seu sorriso, sobre o seu jeito de ser, sobre um paquerinha que você nem lembra quem é, mas é tão gostoso. E aí você vai lá atrás, é como se você voltasse e falasse, meu Deus, que bom, que bom que eu tenho isso para lembrar como eu era e coisas que a gente não deve deixar de ter na nossa vida. Sou dessas também, viu? Sou dessas. Mas, se eu já falei do livrinho, eu não vou falar do meu diário, não, porque eu tenho um outro objeto muito melhor para falar que eu acho que é uma grande paixão que eu tenho. Olha, gente, a minha vitrola! Uau! Ela nunca deu problema, tá, gente? Olha, dá para ver em direitinho? demais! Que graça! E ela funciona, viu? Pode ser rádio. Ai, eu adoro! Que legal! Olha a quantidade de discos que eu tenho. Demais! Os LPs, os Vinicius. E tem os pequenininhos, piquititicos, que eu amo muito, que são esses daqui também, que tem aqui cantigas de... Olha, gente, a Patotinha, você lembra disso? O Leão Cordeiro, Rapunzel, sem todas as músicas. A Patotinha de novo, disco Baby. Gente, a música, Invasão Espacial, ai, adoro, é muito bom. Você usa mesmo, pega o final de semana, põe os discos, que adoro. O pessoal, às vezes, briga um pouco comigo, porque eu nunca mandei ela arrumar. Eu uso ela, e assim, eu preciso, é que eu não vou perder o nosso tempo aqui, mas eu preciso ir rodando ali atrás, sabe? Para tirar esse chiadinho, aí uma hora ela... Vum! Aí ela vê o som bonito, aí você consegue ouvir aquela agulha no disco. Ai, que é uma delícia, é uma delícia. Olha, eu vou sair dessa entrevista e vou comprar uma vitrola para mim, porque eu tenho alguns discos que eu já mostrei num baú da Lu. Aliás, foi até um cenário aqui para mim, nessa parede, as capas dos discos. Eu lembro que tinha Cyndi Lauper, tinha Prince, Madonna. É! Gente, é muito bom, tem que ter, sabe? porque a gente... A gente fala tanto de tecnologia, a gente realmente tem uma... A tecnologia trouxe uma rapidez para a nossa vida, mas eu acho que tem umas coisas que são tão legais, sabe? Claro que o som não é melhor do que o meu iPhone, mas é um outro simbolismo, sabe? É um outro, né? É um outro, de você ouvir aquele cantor ali, parece que é diferente, é diferente o som. É muito bom. Quem gostou da ideia, quem quer ter uma vitrola, ou quem tem, pode deixar um comentário aqui para a gente, contando como é que é essa experiência. E, aliás, eu vou pedir, que eu não tinha pedido ainda, não vá embora, sem deixar o seu like. Por favor, compartilhar esse vídeo e também deixar um comentário aqui, quem você gostaria de ver no fundo do baú. Cíntia, quem você gostaria de ver no fundo do baú? Quem você acha que seria um entrevistado assim interessante, que deve ter recordações bacanas para mostrar para a gente? Uau! Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci e com muitas histórias para contar, admiráveis, é o Tony Ramos. e ele é um cara bem low profile, mas que seria muito interessante ele dividir as experiências dele e os olhares. Eu lembro que durante a gravação do Laço de Família, às vezes a gente ficava na sala esperando e tal, e às vezes ele falava de moda. Aí eu olhava assim para ele, nossa, o Tony Ramos entende de moda, ele conhece umas marcas de moda, sabe? Então, era muito legal, eu acho muito interessante quando a gente sai um pouco desse, disso que a gente já conhece, e descobre outras coisas de outras pessoas. Sem dúvida. Olha, adorei, depois você tenta o contato dele para me ajudar. Eu não tenho, mas a gente dá um jeito, você consegue, vai. Muito obrigada, que delícia de papo com você, adorei as suas recordações, super curiosas, super queridas, realmente daquelas coisas que a gente guarda com amor. obrigada, Luciana, um beijo muito grande para você, muito obrigada pelo convite, viu? Abrei. Tudo de bom. Gente, que delícia, que delícia de papo com a Cintia Benini, gostou, né? Fala aí que você gostou. Então, de novo, já sabe, deixa a sua curtida, compartilha, manda para pessoas que você acha que vão se interessar também por esses objetos, para saber mais aí da vida da Cintia Benini, e eu te espero no próximo Fundo do Baú. Até lá! Fundo do Baú Fundo do Baú Transcrição e Legendas Pedro Negri